Minha filha levanta muito cedo, meu marido levanta muito cedo, eu não consigo fazer de manhã, é super corrido. Monta a mesa posta à noite. Eu faço isso aqui. Então, à noite, eu lavo a louça, guardo tudo, deixo a cozinha plim, daquele jeitinho, que eu não consigo dormir com bagunça. E aí eu já pego o jogo americano, as xícaras, o prato, a taça, deixo mais ou menos, né, deixo organizado. Só vou colocar à mesa, no dia seguinte, o alimento, que você não pode deixar fora da geladeira, nada, né. Mas assim, só no dia seguinte é que eu coloco a comida na mesa, mas eu deixo no dia anterior tudo arrumadinho. Então, eles vão levantar, eles vão se arrumar, eles vão tomar o banho deles, eles vão descer, eles vão se deparar com aquela mesa, né, que foi cuidada, que foi pensada. Eu quero que eles tenham um dia maravilhoso. Eu não quero que o dia comece tenso, correria. Então, eu quero que eles desçam, que eles sentem, que eles saboreiem, que eles possam tomar o suco, o suco dele que ele gosta, a vitamina dela que ela gosta, o cereal dela, a fruta dele. A gente prepara. E aí sim, a gente conversa, a gente programa. Você pode passar em tal lugar? Amor, eu vou estar com o carro. A gente programa como vai ser o nosso dia. E aí a gente tem essa troca gostosa. Agora sim, então, bom dia pra você, uma boa aula pra você, que seja um dia lindo, abençoado. Vão com Deus. E é assim que a gente começa, né. Eles saem de casa sabendo que eles têm um porto seguro, que eles têm um lugar pra voltar. Um lugar que eles poderão chegar e que eles serão sempre amados, sempre cuidados, sempre bem recebidos. Então, eu já ouvi isso. Nossa, eu tava no trânsito, tava doido pra chegar em casa, tomar meu banho e jantar com vocês. Isso dá um conforto no coração.